É assim Fred, talvez começar por dizer que eu vi o vídeo em que estava o Feliciano da Câmara, estava Carmen, num dos hotéis da cidade, em que o Bander, vocês passaram o vídeo aqui, em que o Bander agitou o champanhe e lá deitou na moça. Olha, quando eu vi aquele vídeo eu fiquei preocupado, mas a minha preocupação era aquele tipo de comportamento não é uma coisa que a gente tem que achar normal, não é? Eu não acho que porque eu faço anos, estou sentado num restaurante com um amigo ou com a minha mulher, alguém tem que vir me deitar champanhe, não é assim que funciona. Porque eu não tenho esse comportamento, não tenho essa postura e gostaria de ser tratado da mesma forma. Não é porque tu achaste que tens que acordar, deitar champanhe, comemorar, não é assim que funciona. A Carmen não gostou daquilo, meteu uma caixa na esquadra, foi-se a esquadra tratar-se. Olha Fred, existe uma linha muito fina entre o respeito e a falta de respeito. A partir do momento que eu acho que estou no direito, eu, de faltar respeito ao outro, tenho que estar preparado para as consequências que vêm dali, que foi o que aconteceu neste caso. Não gostei disto, de verdade não gostei, vi o vídeo, não gostei, e não gostei ainda mais do comportamento do Bander. Espero que seja uma coisa passageira, e pedir ao Bander, que é um amigo que deve estar muito desagrado comigo, para ter cuidado um bocadinho, há fama e há o respeito pelas pessoas. Espero que não se repita mais isto, e talvez pedir desculpa à moça para atenuar isto, mas não gostei do que vi, de verdade não gostei. Isso, Júnior, eu por acaso já tinha comentado este assunto com o Fred durante a semana, não teria muito para falar em relação a este assunto, e ouvi por acaso, por alto, que ainda hoje houve uma audição, e que é um pouco estranho, até com a esquadra, tendo que ouvir duas, três vezes, geralmente isso acontece quando as pessoas não chegam a um consenso. Quando eu vou meter um assunto, não chegamos a um consenso, temos que voltar. Pelo que, na minha opinião, eu vi, eu vi as imagens, vi, e de verdade, Zanadine, não gostei. Acho que ninguém tem esse direito de chegar e tirar champanhe, ninguém tem esse direito. Espero que se entendam amigavelmente, mas gostaria que não se repetisse. Eu, por exemplo, até acho que ela foi muito simpática. Eu, no meu caso, uma situação dessas, mano, esse vídeo ia acabar com muita porrada, meu irmão. Ah, ia acabar com porrada, meu irmão. Já estou ouvindo? Já, juro, ia acabar com porrada, porque você está a sujar a mim, está a estragar a minha noite, está a estragar a minha companhia, até a estragar o meu telefone. Mano, mas é, mas é, mas Júnior, é, assim, eu concordo com o que estás a dizer, e é importante também, quando diz que as pessoas merecem uma oportunidade, é importante realçar aqui que o Bander consciencializou-se, e tanto que ele até pediu desculpas. J. Lopes, sim, 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 maior de idade é 21 anos. Obrigado. Então, é importante perceber que ele consciencializou-se, pediu desculpas, mas o seu pedido de desculpas não atenua o comportamento que ele teve. Mas se conseguem resolver amigávelmente aquilo que tu disseste, primeiro por serem artistas. Parabéns, uma coisa que me dói, eu já passei muito isto, quem me conhece sabe que eu, Júnior, pode estar comigo no sítio de Anadine, se tu não és um amigo meu de infância mesmo, tu chegares e, como é que é, se eu não sei quem me insultares, acredita, eu não falo contigo. Se tu não és um amigo meu brado, chegares e começares a me insultar, e como é que é, eu vivo, vou-me embora. Por quê? Tem que haver um certo respeito. E eu percebo, eu estou a dizer que, se fosse eu, DJ Júnior, acontecer aquilo, juro que este vídeo ia acabar com burrada. Eu chegaria a sentar no sítio para procurar uma coisa. Este vídeo está claro que foi programado. Eu não sei se foi programado. Toda a ação que foi tomada naquele momento de Anadine foi programada. Eu não quero acreditar, Fred. Não, sim, não, mas sabes quem eu quero acreditar? Porque eles é que filmaram. Não, eu não quero... Não, 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 quando tu dizes foi programado... Eu concordo com o Júnior, eu também não quero acreditar que esteja programado. Quando tu dizes foi programado, sabe o que estava passando pela minha cabeça? Alguém já estava filmado. Tu consegue perceber que aquilo é um vídeo de cortes? Não, sabes o que é que passou pela minha cabeça? Quando tu dizes foi programado. Eu pensei que a pessoa que foi ditada a champanhe estava dentro da ação. Não estava dentro da ação. Quando tu dizes foi programado, foi por aí que eu pensei. Quando eu falo programado, estou a falar o bander e a champanhe. Já tinham combinado. Concordo. E terem que filmar é isso que eu estou a te dar a referir. Provavelmente se cruzaram comigo, tá? Concordo. E eles fizeram aquele show. Eu gostaria muito de tivesse sido comigo uma coisa dessas. O que é que farias? Ah, mano, ia haver muita porrada. Espera, o que é que farias? Ia haver muita porrada. Espera, se tivesse acontecido contigo? Ia haver muita porrada. A pessoa que filmou, haveria que filmar todo o vídeo. Por quê? Por um motivo muito simples. Eu respeito as pessoas até onde a falta de respeito deles começa. Estás a ver o que é frio? Tu saias de casa, pro aniversário. Chegares no sítio e sentares. Aí isso não era um aniversário. Era um espaço aberto em que estavam porrada. Vou sentar com a minha companhia, vou jantar. E vem alguém que entorna a champanhe. Brada, onde começa o respeito de um, termina. É onde começa o respeito do outro. Eu acho que o bander não tem... Atenção a isto. O bander não tem o direito de andar a deitar champanhe às pessoas. Estás a entender isso? Não tem direito o bander... Se fosse você... Se fosse a tua burrada... Experimente! Eu sou uma banheira... Burrada geral! Papá, é simples. Experimente uma banheira eu com a minha mulher num sítio chegar e me deitar champanhe. Tu vais ver o vídeo a seguir. Experimenta. Porque eu não tenho essa cultura, eu não faço isso com ninguém. Por quê que eu vou fazer? Eu sei que na minha casa vai tomar banho de champanhe. Eu disse que ele ia tomar banho de champanhe na minha casa. Não tem água? Há que haver respeito, Fred. Há que haver... E pior... Pior... Eu não sei se é o bander, não sei o que aconteceu. O que eu te digo é... Isto não é uma coisa bonita. Nós vivemos muito nos Estados Unidos, mano. Vivemos muito, apesar de que somos americano. Nós não somos americano, mano. Não podemos... Fred, eu não posso chegar a estar banhando num restaurante. Não podemos generalizar todos. Nem todos nós vivemos... Há pessoas que vivem a vida real como nós. Ok, alguns de nós. Eu não posso chegar a estar banhando num restaurante com a tua companhia ou com a tua companheira. Eu não sei que bolada estás a tratar. Não sei se você... Não sei. Estou a chegar, estou a abrir um champanhe e estou a molhar. Isso é pura falta de respeito, meu irmão. Isso é pura falta de respeito. Mesmo o bander, mesmo o bander. Se chegar a apanhar o bander sentado com a mãe no restaurante... Se chegar a apanhar o bander sentado, se chegar a apanhar o bander sentado, se chegar a apanhar o bander sentado com a mãe no restaurante... Eu quero só falar pouco. Deixa eu falar pouco. Deixa eu falar pouco. Também já não estou aqui. É assim, sabes... Às vezes há pessoas que aparecem de vítima... Vítima camuflada de... Você já falou nada de quem? Não, está desligado. Você já falou nada de quem? Eu estou a generalizar. Ok. No meu ponto de vista. Ok. Não estou aqui a acusar, nem estou a dizer que ela veja isso. Mas estou... Quero trazer aqui situações semelhantes a essas. Sabes? Se o bander chegou com aquele champanhe... Desculpa, desculpa por ser ignorante. Se o bander em algum momento chegou com aquele champanhe, fez aquele movimento, molhou a moça... Não estou a concordar, é importante frisar... Que não estou a concordar... Não, 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 não. Não, um minuto. Um minuto. Deixa-me terminar de falar, então. Não, não precisa. Eu estou a serem feliz. Não. Como é que tu a serem feliz e nem sabe o que eu quero falar? Eu já sei o que vais dizer. Vou dizer o quê? Eu já sei o que vais dizer. Vou dizer o quê, então. Fala, Lázaro. Termina lá. Fala, Lázaro. Não, não termina. Termina, então. No fim das contas, você está querendo dizer que aquela amiga... Fala, Lázaro. O fato dela ter feito aquelas publicações. Ela é culpada? Não. Então, deixa-me terminar. Está me falando? Deixa-me terminar. Sim, fala. Eu não quero aqui dizer que ela é culpada. É importante procurarmos saber... Deste seriado, onde é que começou? Há coisas que não precisam. E nós não estamos a falar de onde... As imagens falam... Não, as imagens falam por si. Nós estamos a falar... Não estamos a falar do problema. Estamos a falar de consequências. É importante percebermos que nesse momento, se estiverem na esquadra... Não estamos a falar só daquele momento que jogou o champanhe. Estamos a falar do problema. Aquilo é consequência. Está a perceber? É importante fazer... Perceberem também... Não reparem o banner... Então, é assim... Não reparem o banner como a pior pessoa nessa história. É o que eu quero dizer. Não reparem o banner como a pior pessoa nessa história. O que eu quero tentar dizer... É que o banner não agiu bem. Mas alguma coisa de errado... Aconteceu. O banner não é maluco para levantar e pegar champanhe. Ouve, ouve, ouve. Agora posso fazer... Não, é meu ponto de vista. Eu respeito. É meu ponto de vista. Respeito. O banner não é maluco. Respeito. Respeito. Está para saber? Eu quero te chamar a... Não estou a dizer que o banner tem razão. Eu quero te chamar a consciência. Não estou a dizer que o banner tem razão. Está bem. Um minuto, só. Posso? Um minuto, só. Eu quero te chamar a consciência. Eu quero pedir o meu realizador. Eu faço que vocês soltem esse vídeo. Para o Zanadinho vir o vídeo. Vem cá, Zanadinho. Troca uma câmera para lá. Vira uma câmera para lá. Eu conheço o vídeo que vais mostrar. Eu conheço o vídeo que vais mostrar. Espera. Você faz uma câmera para o monitor. Mas queres mostrar o vídeo? Por quê? Por quê queres mostrar o vídeo? Eu conheço o vídeo. Temos que ir lá. Não, eu conheço o vídeo. A nova entrega da treva. Peço para acabar o monitor. É grande. É o quê? É o quê? Eu não estou a ouvir. A nova entrega da grande. Eu mando a dar parabéns. Eu mando a dar parabéns. Abre-se a você. Nem está tanta querida. Muitas felicidades. Podemos? Muitos anos de vida. Parabéns, colega. Eu te trouxe aqui para tu veja. Não, para ser. Não apoio. Eu refugio este. Era para tu veres o vídeo. Claro. Ele agiu mal. Agora imaginemos que ele... Se ele tinha razão, geriu mal a sua razão. Ok. É o que eu tenho dito sempre. Nós temos que saber gerir a razão que temos. Ok. É. Se tu agora dás-me uma chapada, eu posso ter condições de devolver 500 ou não sei o quê. Mas eu tenho que saber como resolver este problema. O que é que tu... Eu repudio. O que é que tu estás a provar? Não. Eu não estou aqui a provar nada. Eu só estou a tentar explicar que é importante percebermos que esta ação aqui vem de algum lugar. Júnior. Vamos perceber? Júnior, vamos lá. E quando... Não, não terminei. Não, como é que eu não terminei? Não chama Júnior porque não terminei. Ok, mas eu não estou concordando. Não terminei. Eu não estou concordando. É que você não vai concordar comigo. Por quê? Sem terminar. Sem que me deixe terminar. Vamos, vamos lá. O que eu quero tentar fazer perceber a ti é que muitas vezes as pessoas têm abuso. Estás a querer dizer o mesmo, Júnior? Entendido? As pessoas aproveitam-se das outras pessoas. Eu estou a dizer que as pessoas... Está bem. Eu estou a dar... Não, 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 não. Não deve ser prático. Estou a dar o meu ponto de vista. Não, estamos a ser claros. Júcias. O teu ponto de vista não pode ser o ponto de vista. Júcias, fique a calma. Não, não. Fique a calma. Não, não manda ficar a calma. Fique a calma. Não manda ficar a calma. Eu quero falar e você não está mais a deixar falar. Eu quero que a tua opinião... É que não estás mais a deixar falar. Sabe o que é que eu não vou deixar? Por quê? Porque tu não está a ser corrente. Não, estou a ser corrente. Então a minha opinião não pode ser a tua. A tua opinião tem que ser clara. Sim, mas não pode ser a tua. As pessoas não usam as pessoas. Está bom, então você não pode me coagir. Quem não está a ser corrente? Está bom. Não pode me coagir. Fique a vontade. Não pode me coagir. Deixa eu falar. Fique a vontade. As pessoas não. Como as suas não? Eu digo isso assim. Júcia, você não pode dizer o que eu tenho que falar por ti porque você gosta dessa maneira. Não, esquece. Não vai acontecer isso. Minha opinião. Não percebi? Vamos lá acelerar. Sim, não. Vamos acelerar. É minha opinião. É importante percebermos que este problema partiu de algum sítio. Ok. Está percebendo? O que aconteceu? Nós apanhamos o seriado na parte de Xambá e o Bander estava zangado por uma suposta provocação que até... Eu praticamente não sei de onde é que isso partiu e como partiu mas o Bander tem uma consciência que eu acredito que eu não é maluco. Estou a querer dizer o quê? Não estou a querer dizer que eu acho que para podermos analisar este problema num patamar sustentável nós teríamos que ter a verdadeira história mas isso não quer dizer que o Bander teve razão a fazer isso. O Bander nós repudiamos o comportamento do Bander. mas é importante fazermos perceber que este problema vem de algum sítio. Mas é importante que o senhor saiba o que é de redor geral. A sua opinião conta muito. Isso não tira a minha opinião. Está bem. Isso não tira a minha opinião. É a minha opinião. Você é da TREP. Nem sei o que é TREP. Júlio, vamos lá. Posso dar imagens para Júlio? Olha, o derredor geral o derredor geral é uma opinião diferente daqui do que nós falamos. Eu acho que há uma parte que o Zé Netinho perdeu o foco. Ok. Eu, em minha opinião atenção, em minha opinião eu não acho que independentemente do que aconteceu lá atrás aquele comportamento do Bander era justificado por um motivo muito simples. Mas eu disse que não é. Por um motivo muito simples. Eu disse que não é, Júlio. Se aquela moça foi entrar numa esquadra e meter queixa ela sabe que foi foi vítima. Sabes que isto aqui é uma humilhação pública. Não. Voltei a dizer milhares de vezes que não concordo. Sim, e disseste que há uma história por detrás disto. Neste preciso momento eu, Júnior, eu não quero saber da história. Senão vais colocar coisas. Não, eu não estou a dizer você tem razão. Não, eu não estou a dizer que você tem razão. Não, não. Não, ele... Está bem, Renatinho. Não disseste que eu concordo com as companhias. Não, sim. O que eu estou a dizer é... O que eu estou a dizer é que independentemente do que aconteceu esta ação do Bander foi premeditada. Ou seja, esta ação foi pensada tanto é que quiser alguém filmar e se prestares mais atenção ao vídeo o, 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 o... Como chama aquele... O sauce? O sauce? Como chama-se o sauce? Como chama-se o sauce? Chaba. Chaba. O Chaba está ali. Está ali. E está mandando em direto para aquela menina. Ou seja, a intenção ali era rebaixar aquela miúda. Era rebaixar aquela miúda. O que na minha opinião o Bander não precisa disto para nada, mano. O Bander não precisa disto para nada. Está de uma boa quando as pessoas passou alguém que faz antes Olá, tudo bem? Parabéns. Posso oferecer uma bebida assim? Toma. Não, não. Parabéns. Tchau, foi embora. Eu não acho que este é o comportamento que eu quero num artista moçambicano. Porque a próxima vez que alguém fizer anos e estiver perto do Bander vai fugir. Se eu chamar Bander para o aniversário de alguém eles vão fugir. Porque ela vai nos deitar champanhe. Tem que ter cuidado. Uma coisa é um show Repudiamos a violência. Repudiamos a violência. Um show em que toda a gente está com a vibe em cima. Vamos passar com o nosso sistema. E se realmente o iPhone 12 da moça passa a possibilidade tiver estragado quem vai pagar? Se realmente o vestido net dela é pedido emprestado quem vai pagar? Ele deve se responsabilizar. Não. Ele deve se responsabilizar. Contra fatos no argumento. Ele deve se responsabilizar. Deixa eu me dizer uma coisa aqui. Ele deve se responsabilizar. Todo mundo está fazendo down. Não, eu estou a ler aqui. O teu comentário está todo mundo a fazer assim. Não, não, já. Eu estou. Não, está já lendo? Sim, estou a ler. Ah, estão dizendo o quê? Parabéns? Está bom. Está todo mundo a fazer down. Não, não, não. O que vocês estão a achar do comentário do Zanadino? Opinião rápida agora. Vamos ver aqui. está todo mundo a fazer down. Estás mesmo aprendendo. Lá, não estás aqui para coger as pessoas. Nem estás aqui para poder criar uma e outra direção. Eu estou aqui a trazer a minha opinião. Agora, você quer se associar. A quê? Ah, come on. Temos que continuar com o debate ou não? Temos que continuar com o debate? Padrinho, toma seu certo. Ou é para levantar e sair daqui? Padrinho da Tima. Ah, não. Padrinho da quê? Ah, vamos lá para o próximo tema muito sério. Se eu sou padrinho da Tima, vou continuar a ser padrinho dela até a minha morte. Tima. Tima.